Comer. Comprei. Aqui não foi com o seu dinheiro. Cava na onda, hein, mulher? Aqui quando eu vim pra cá ela bate perna pra ir no shopping. Comprei com a onda de dinheiro. Ah, sim. Esse dinheiro veio da onde? E foi pra onde, hein? Olha o óculos. Cadê, Andréia? Menino, ninguém acha mais de jeito nenhum esse, né? Ai, o bicho aceita bem. A cadera não poupou nada com o quê? Mamãe. Aí só foi comer. Mamãe. É, claro, claro. E cuidado da senhora, né? A gente foi pro cinema. Mentira. Ah, com certeza. Porque tanto, porque tanto. Pra comprar um copete. Um copete. O que é copete? Pra usar o copete. É um... Crópede. É um crópedezinho. Olha que é um crópede. E... Mamãe é igual a mim, mamãe. Se acha, pô. É claro, mamãe. Que não dá pra usar um copete. Cintura de ovo, mamãe. Mas eu acho o máximo também. Sabia? Ela com 72 anos. Ela não se sente com 72 anos, não. Eu quero ser assim também. E olha a cara troncha que fazia com a mulher. Olha o monte de supilhão pra provar. Ai, eu não quero não ser senhora. Ela disse, eu já falei daqui. Não quero não. Por que você não quer ser vó, né? O povo não chamar ela de vó. Eita, fala minha vó. Ela disse... Eu disse... Ah, minha neta tá... Não sei o quê. Não sei o que foi que eu disse. Referente a minha neta. Ela disse... Eu não tenho neta. Tá parada de provostar. 150. Eu nem tenho neta. Eu disse, não seja por isso. Vamos dividir. Eu e a senhora é a vó dela. É só, mas não é a mesma coisa. Eu digo, não tem problema. Chame ela de minha neta. Nós vamos dividir. Ótimo. O meu vai demorar mais uns dois aninhos. Aí ela comece quando eu vejo... A menininha da minha fofó. Eu digo, pode chamar. O meu, esse óculos não deixou você creditificar. Gente, que coleção foi essa? Me dê aqui na minha mão, André. Esse óculos, óbvio, por favor. Gente, que coleção foi essa, hein? Por que eu tava tão inspirado, hein? Ela disse, como é que eu não vou me achar? Mas daqui a pouco tá de volta. Gente, vocês perguntaram se eu dei minha mãe o que sobrou. Não, mas ela tem levado um monte já. Era da outra vez. Olha que joia. Joga mesmo. Assado. Eu quero... Não, isso aqui não pode não. Isso. Isso é uma relíquia. Olha. Olha a cara da riqueza. Olha. De todo jeito ela fica bom, hein? Olha pra isso. Isso. Olha. Meu Deus. Deixa eu dar o charrinho do café. Caralho. É. É. Eu peguei aquele óculos. Profeita ali. Opa. Vai mandar mais. Uma caixa. Vou lhe dar todos. Ai, eita, ai. Ela só quer ser mocinha, ai. Você entendeu? Já estourando de tanto comer. Eu disse, eu tô com uma fome. É uma vontade de comer. Você viu como ela ficou, como ela fez rivalidade feminina. Você percebeu? Mamãe fez rivalidade feminina. Olha. Menina, senhorinha, hein? A mulher foi tirar foto. Eu tava com uma coisa percinha. Ai, ai, ai. Você é daquele atalho. Você é assim. Como você é de mais lindinha. A senhora já é um pouquinho mais de idade do que você. Ela não entende, não. É uma cheirinha. Tá bonita. Que chupa 18 mangas, né? A senhora consegue estar mais quente, hein? Oxe, do nada. Do nada uma voz do além. Pronto, e se você perguntar a coisa que eu menos tinha paciência com a minha mãe era de ir pra loja. Mas isso não tem nada a ver com deficiência, não. Tem a ver que ela demora muito pra escolher uma coisa. Ela é daquele tipo assim, de olhar com calma e detalhe e volta e não gosta. Se a mulher trouxer 10 vestidos, ela vai querer provar os 10 vestidos. Entendeu? E no final ainda sai reclamando e não compra nada. Né? E outra. Queria ver ela me matar de vergonha e ir pra feira com ela. Deus me defenda. Porque ela chegava paupando a... E o criança dizia, mamãe, isso é feio. Lirava com a mãe da feira. Ela tava desculhambação. Ela chegava... E esse, mãe? Esse tomate? E essa melancia? Pegando a fruta das mulheres e pechicha. Tá caro. Na cara das mulheres, pô. Tá caro. Tá me roubando, é? Certo. Deus me livre. A pior parte era dia de sábado. Ela saia de casa a 11 horas. Deixava dar umas 11 horas. Quando o povo ia... O povo vai pra feira o quê? 7 horas pra pegar a melhor coisa. As coisas mais fristas. 8 horas do dia. Pra pegar as coisas mais baratinhas. O peixe... O peixe já tava quase... Fazendo dúvida. Olha. Eu tô dizendo... Que eu... Não gostava de ir pra feira... Dia de sábado com a senhora. Porque a senhora... Ficava brigando com o povo na feira. Brigava com o povo na feira? Dizendo que tava caro. Aham. Aham. Puxa, não deixei pra feira porque o povo me rouba. Mamãe, é outro assunto. Cadê ela? Quem que é ela? A Lucca. Olha a Lucca. Que ela, mamãe? A Lucca. Foi do filho do outro pai. O outro filho da carinha. Que carinha, mamãe? Ai, mamãe, não me respeita não, né? Tem gente que pensa, né? Fica só dizendo... Ah, você só faz isso com ela por causa do dinheiro. Minha gente. Menina! Ó. Pelo amor de Deus. Andréia da fam... Andréia é a filhada... Quando ela chama a minha mãe de bimbinha. Porque muita gente nova não chega dizendo... Bimbinha. Andréia é a filhada da minha mãe e sobrinha da minha mãe. Andréia é filha do irmão da minha mãe. Irmão mesmo de sangue de pai e mãe. E Andréia sempre de todos da família. Até mais que eu tinha... Quem ensinou a mamãe a ler foi você, não foi, né? Foi assim, as palavras que ela não sabia eu... É. Separado. Não era no meio do povo, não. Aí eu vinha desse jeito. Aí você tem uma pessoa que gostava de mamãe verdadeiramente era Andréia. É Andréia. Sempre foi. Às vezes gostava mais que eu, que era filho. Mãe. Mãe. Vem cá. Andréia. Andréia. Não cuida da senhora desde antes. Ah, quero o quê? Eu... Gosto da senhora desde antes. Eu cuido da senhora desde que eu alcanço pro gente, não é isso? Que eu cuido da senhora. Gosto. Eu só cuido porque tô com ele. Não. Você morava mais tempo, eu morava mais tempo. Você tomou ela de mim. Não. Antes. 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 Mas a gente tinha pra estar pera pra estar com ela. Sim. Quando você era pequenininha. É. Levava você. A pança dela. A senhora é o quê da Andréia? Agora eu gosto dela porque ela merece estar comigo. Não compra as coisas pra mim direitinho. Eu fico pra aqui e não tenho nada. Sim. Você acha ruim. Porque ela vai... Não, mamãe. Não, não. A senhora é o quê da Andréia? Saqueta... Saquetaia, não. Não. Explica, mamãe. Eu sou o quê da Andréia? Sim, sim. Chublinha. Madrinha, mamãe. A senhora é o quê de mim? Eu? Sim. Tia? Sim. 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 E mais o quê? Tia e madrinha. É, tia e madrinha. Tia e madrinha. É. Batei meu documento dentro do lixo. Oxe. Documento? Sim. Eternidade. Acho que foi. A eternidade não, mamãe. A identidade. Eternidade. 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 Eu não sei. Eu não sei o que ela faz com o dinheiro de doar ela. Sabia não o que é? Que faz? É duzentos. Dá ajuda a família. É duzentos pra uma. É duzentos pra outra. É duzentos pra outra. Ela ajuda o povo, é? É. Ela ajuda. A gente tem esse. Ela ajuda. Ela ajuda. Ela ajuda. Olha a mãe. Olha ela aí. Ela ajuda. Ela ajuda. Ela ajuda. Ela ajuda. Ela ajuda. O cinema. Qual foi o filme que vocês assistiram? O cinema foi? Flore. Que chique. Porque eu tava com essa blusa. Eu não queria ir pra igreja. Eu não gosto de. Assiste o filme. Composta, sim. Que filme? A Barbie... Não, rola é da Barbie. A Barbie já saiu faz anos. o contador como é o nome agora? nem eu sei mais o nome do filme mas foi bom Lucas, Lucas, Lucas por isso que ela não respeita olha ela mexendo no telefone Andréa, se acha mexendo no telefone olha, olha foi não duas meninas gêmeas que gêmea mamãe gêmeas gêmeas gêmea é de ovo que gêmebra eu amo quando minha mãe tá aqui, sabia? porque ela vai ficar feliz suba, minha filha suba ah, meu Deus suba, menina olha a outra cai mamãe vai decimar uma sobe e a outra cai olha, se procurar na bolsa se não tem mais dinheiro a gente tem eita gota negócio bom da gota quando acha sem conto dentro da bolsa diga sem esperar a verdinha vem gritando, piando deixa eu olhar que eu nunca mais peguei dinheiro na vida peraí, mãe, quero ficar mal mamãe, eu sou rico mamãe, minha vida aí quero só olhar olha, ela mesmo assim, ela achando que eu tô querendo pegar o dinheiro dela ele não precisa menina, só eu que ele dou deixa eu olhar ele tá velho ruim no canto só pra olhar menina tem muito olha o que ela tem dentro da bolsa olha o que ela tem dentro da bolsa Andréia olha e essa bolsa tá muito pesada olha deixa eu ir que eu tô botando minhas moedas moedas moedas, mãe moedas 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 não tem nem como é uma pessoa que nem parece que morreu eu nunca vi um negócio desse olha, eu falei até igual a ela agora morreu morreu morri não, Carlinho olha tão dizendo que eu morri gente, que bonitinha essa bolsa não tinha visto não vai chamar ela agora de decinha muito mais legal do que dar olha que ideia interessante foi o fã clube que fez mas muito mais legal do que você dar santinho é dar uma foto de uma pessoa feliz quando sabe de um momento feliz da pessoa e uma bolsinha assim olha que interessante ela ainda guarda moeda mesmo aqui eu vou botar no couve como é o nome? vou botar no couve é cofre, gente moeda isso moeda 10 e 11 11 reais a mamãe fala de um jeito parece que eu não dou um saláriozão a ela todo mês ai dou um salário e pago tudo dessa velha tudo que ela precisa e quer e joias e tudo tudo que ela quiser foi 7, 7 com bicha me pediu um carro novo desse um dia desse todo dia 24 por hoje é só se eu pudesse dar um abraço porque hoje eu estou de bom humor então está tudo bem eu amei passar o dia com você você comigo a gente juntinho eu diria né estou fazendo um monte de conteúdo até uma dieta que eu sempre achei uma coisa chata está ficando interessante mas é porque eu estou com vocês estou de boa estou na nova fase vocês têm percebido isso e desejo mesmo para você que sua cabeça fique tão boa quanto a minha está viver o que vocês não se enchem de coisas que não é de vocês que fique coisas negativas que bata só da casca para fora não pode entrar porque se entrar adoece então não é essa a nossa intenção a gente não deu para o mundo para adoecer com coisas que não são nossas né então a gente chega nessa fase que bata só na casca e volta aí você entendeu o que é viver tá tem gente que se paralisa por coisas que nem são suas pior isso aqui é de mim para você isso você deixa entrar tá benção Maria Maia faça feliz beijo tchau tchau